Olá meus amigos, sejam bem-vindos! Você acessou um dos links do nosso mais novo book, em homenagem aos 40 anos da Gênesis! Nessa estampa vamos utilizar a técnica de efeito com leve relevo em alta definição, com tinta metalizada. Vamos iniciar a nossa estampa aplicando o Plartisol Gel Preto. Três passadas e apenas um andemão. O Plartisol Gel é para proporcionar melhor acabamento no relevo. Pré-secagem com flash Agora vamos aplicar o Plartisol Free HD Preto. Três passadas e sete demãos. O Plartisol HD é um Plartisol com relevo base, mas ele não tem expansor, sendo mais rígido e especial para fazer estampas com relevo em pequenos detalhes. Pré-secagem com flash Para encurtar o vídeo, já estamos mostrando a estampa depois de aplicada a sete demãos. Agora vamos aplicar o Plartisol Gel Metalizado Ouro Aliança. Três passadas e apenas um andemão. Seguindo com flash Seguindo com flash Aí está a nossa estampa da abelha, com detalhes em alta definição. Arte Gênesis Marketing Produzido pelos nossos amigos da Stamp Mix Guarulhos São Paulo